Agora nós vamos falar de um relacionamento talvez o mais importante, porque normalmente na maioria dos sistemas é o mais comum, que é o de one to man, de um para muitos e vice-versa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir qual é a nossa relação, ou seja, que tipo de a gente trabalhar aqui. Eu vou trabalhar inicialmente com um conceito, por exemplo, de curso, módulos e lições. Então nós vamos ter aqui uma tabela de cursos, o curso vai ter seus módulos, um módulo vai ligar diretamente a um único curso e o módulo vai ter aulas. E as aulas, uma aula está ligada com um único módulo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar nossos módulos, criar tudo o que a gente precisa aqui. Então eu vou vir aqui no terminal. Já criar o curso, o módulo e o arquivo de myGrid correspondente. Já criar o livro para mim. Vou criar aqui também o nosso módulo. As aulas. Aí aqui de aulas você podia ter views, aí pode ir seguindo infinidade de relacionamentos aqui. Então vamos ver aqui, tem aqui nossos módulos certinhos e temos aqui nossos arquivos de migrations. Então eu vou criar aqui os dados, por exemplo, curso eu vou colocar, como é um exemplo aqui, vou colocar apenas o nome do curso, talvez uma descrição, quantidade de horas, se está disponível ou não, enfim. E módulos apenas o título e o relacionamento dele com o curso e lições também. Vou fazer isso, assim que eu finalizar eu volto aqui para explicar exatamente como ficou a nossa cadeia de relacionamento de want-to-man. Pronto, criei aqui a estrutura das tabelas, temos aqui a nossa tabela de cursos, simplesmente coloquei aqui a coluna name para indicar o nome do curso, podia ter todas as informações, óbvio. E se está disponível ou não, por default vai estar disponível esse curso. Aí depois você pode criar um escopo global, vai trazer apenas os cursos disponíveis, enfim. Está aqui os módulos, simplesmente o nome do módulo e aqui, no caso, o relacionamento fica na tabela mais fraca. Então a gente tem um curso que vai ter vários módulos, então obviamente a tabela mais fraca no want-to-man é a tabela de módulos. Então nós temos aqui o curso-id aqui, que é o nosso FK. E em lessons, aqui lessons, mesma coisa, o nome e simplesmente o vídeo aqui, que teria a string do vídeo, o ELD, enfim. E a FK é justamente o módulo-id. Apenas isso a gente tem agora a nossa estrutura para trabalhar com o relacionamento de want-to-man. Eu vou criar aqui as tabelas. Enquanto eu crio, eu vou vir aqui nos nossos módulos e vou criar o atributo fillable, para não ter erro. Feito, criei os fillables aqui em todos os módulos e agora o que a gente vai fazer? Criar os relacionamentos. Então eu vou começar aqui pelo nosso curso. O relacionamento de want-to-man é o hashman. Então eu vou vir aqui. No caso aqui eu vou trazer os módulos. Lembrando, como o relacionamento vai trazer vários dados, não simplesmente um único dado, é interessante. Uma nomenclatura utilizada, utilizar o método no plural. Então ao invés de ser módulo, módulos. Aqui o hashman também, ele te permite, como por exemplo, a gente trabalhou ali seguindo a estrutura mais ou menos recomendada aqui a comunidade que o Larva te induz. Ou seja, trabalhar com padrões de nome, de AFK e tudo mais. Que é justamente o nome da tabela no singular underscore id. Como no caso aqui, o sufixo id. Beleza, então a gente trabalhar dessa forma aqui, a gente está seguindo a nomenclatura do Larva. Mas, se por algum motivo você está pegando um banco de dados legado e você não quer trabalhar assim, ou seja, você criou colunas com nomes diferentes. Então o que você pode fazer? Veja que no hashman aqui, pressionou o control, vai lá nele. Ele tem toda a liberdade para você trabalhar aqui. Então o primeiro parâmetro que você passa, que é obrigatório passar, é justamente o relacionamento, que no caso é o model que está relacionando. O segundo parâmetro opcional é AFK e o terceiro é a local key. Como por default também a nossa tabela de curso, a local key, ficou sendo a coluna id, então não preciso passar o nosso local key. Então está perfeito. Então se, por exemplo, a primary key da nossa tabela de curso fosse diferente de id, fosse para um id ou outro nome, então você precisaria informar esse parâmetro aqui. Beleza? Então aqui a gente definiu o relacionamento de one to man, utilizando o hashman. Agora eu vou lá no nosso módulo e eu vou definir o relacionamento de man to one, ou seja, de muitos para um. Então aqui como eu apresento através de um módulo. Peguei um módulo aqui. Quer retornar qual custo a esse módulo? Então eu tenho um único custo. Então eu criei um método com nome no singular. Sempre seguindo essas boas práticas, é interessante. Course. Ao invés de ser Course, Course. E aqui é o Belunk Show também. Feito? Lembrando também que aqui você pode, o Belunk Show também você pode dar um CTRL aqui para ver as opções. Segue na mesma linha aqui também. Você passa o mouse por cima aqui também, o VS Code te ajuda a ver quais são as relações. Lembrando que você pode passar aqui, por exemplo, algum AirDefoo. Então você tem essa opção também, essa liberdade de fazer isso também. Em alguns casos é interessante. Talvez você queira trazer já um relacionamento aqui filtrado com valores ativos, não ativos, caso você não tenha um escopo global aplicado. É uma alternativa. E aqui no nosso módulo também, eu vou copiar esse cara daqui e vamos ter o que vai retornar as lições. Então, Lessons, também é uma relação MASHMAN. Nosso Lesson. Perfeito. E agora eu vou lá no nosso Lesson. E vou criar o relacionamento para trazer o módulo dessa lição. No singular, relacionamento de MAN to ONE. Belunk to. Módulo. Ou seja, nossos relacionamentos agora estão todos OK. Estão todos segmentados certinhos, exatamente como manda aqui as boas práticas do Laravel. Lembrando também, a gente respeitou aqui todas as PSRs, então nossos módulos aqui estão bem churros, está tudo bem OK. Não tem nada de errado no nosso código aqui, muito pelo contrário. A gente seguiu toda a convenção da comunidade. E agora o que a gente pode fazer? Simplesmente testar. Agora vamos ver na prática como isso aqui funciona. Vamos lá no nosso Rota. Vou colocar uma nova Rota aqui. Então primeiramente, vou pegar um curso. Vou criar um curso aqui só para a gente ter alguma coisa para trabalhar. Então aqui a gente está criando um curso, beleza? Depois que eu no curso não preciso mais, posso fazer simplesmente um curso first. Podia ter criado um factor, mas aí não é assunto desse curso, enfim. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora, vou trazer os módulos deste curso daqui. Então para trazer os módulos, eu faço um course. Módulos. Assim, simplesmente assim, eu já estou trazendo todos os módulos deste curso aqui. Outra alternativa que você tem então para trazer também, como a gente tem agora um, no caso, um relacionamento de man-to-man, um one-to-man, que vai trazer vários registros, você pode utilizar aqui o get. Mas lembrando, se eu fizer assim, você está fazendo uma nova consulta no banco de dados, dependendo se pode ser prejudicial, dependendo da quantidade de dados que você tem. Mas é uma alternativa. Daqui a pouco eu mostro mais algumas questões relacionadas ao if. Mas aqui a gente já está trazendo os módulos do curso. Posso trazer assim, dessa forma aqui. Ou assim. Nesse caso aqui, como a gente está no somente de one-to-man, ele tem uma particularidade que ele não vai retornar nu. Ele vai retornar vazio, porque não tem nenhum módulo vinculado a este curso aqui. Então se eu der um dedo aqui nos nossos módulos, a gente já consegue debulgar. E veja que eu retornei aqui uma collection vazia, ou seja, não tem nenhum dado aqui, não tem nenhum módulo. Se eu crio agora um novo módulo e vinculo e ler este curso daqui, vai dar certo. Ou seja, vai retornar os módulos desse curso. Então agora eu vou armazenar aqui, curso. Então aqui eu armazeno agora curso na variável curso. Eu já tenho um curso para a gente retornar aqui. Pego os módulos daqui e estou listando os módulos. Vai dar na mesma. Só para mostrar que está no mesmo padrão. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir um novo módulo. Como que eu posso fazer para inserir um novo módulo para este curso daqui? Então suponho o seguinte, eu tenho aqui os dados que vêm da request, eu armazeno aqui na variável data. No caso não tem nenhum dado aqui, só para a gente simular que está vindo os dados da request. O que o nome do módulo vai ser? Então para inserir um novo módulo neste curso, o que é que eu faço? Pego aqui o curso. Essa é uma das opções. Obviamente eu podia pegar o próprio módulo. O próprio módulo é o módulo e inserir através dele. Mas é interessante inserir aqui a partir do relacionamento. Que fica mais enxuto aqui as questões de inserção. Que por exemplo, eu pego aqui o nosso model course. Nosso object course. Este curso daqui. Pego o nosso selecionamento. Chamo a módulos. Eu vou inserir um novo módulo neste curso aqui. E aqui no create. Eu passo os dados do módulo que eu estou inserindo para este curso. Então dessa forma eu estou inserindo um novo módulo para o curso. Vem aqui e atualizo. Visto que eu tento inserir aqui e não passou o nome. Está dando aqui. Falando aqui o coluna name não tem valor de full. Deixa eu conferir aqui o nosso módulo. Módulo? Aqui está certo. Está certinho. Se não estiver certo aqui, é onde que eu teria dado ele. Deixa eu ver aqui. Ah, porque aqui eu coloquei o nome. Onde a coluna é name. Volta aqui e atualizo. Veja que agora a gente tem um novo módulo para este curso. Está aqui, um objeto módulo. E está aqui. Retornando todos os módulos deste curso aqui. Como a gente vai retornar apenas um único item. Agora a gente tem um novo módulo. Estou inserindo um novo módulo agora, que é o módulo X2 para este curso. Inseriu com sucesso. Então, está aqui um novo módulo. Se eu conferir aqui os dados dele aqui. Veja que está funcionando aqui no Course ID. Ele insere automaticamente, como a gente está utilizando o relacionamento aqui, o ID do curso. Então, tem toda essa dinâmica já aplicada aqui. Perfeito. Então, a gente conseguiu inserir um relacionamento de One to Man. Para alterar, o que é interessante? Quando você for alterar, é até possível fazer dessa forma aqui. Eu pego o módulo. Só que é mais interessante você, por exemplo, pegar o próprio módulo. Por exemplo, eu vou alterar o módulo 2. Então, você pega aqui o módulo. Pega o módulo 2. Então, aqui é um objeto módulo. Aí você faz o update diretamente no módulo. Então, é interessante para atualizar, seguindo dessa forma aqui. Seguindo essa coerência. Então, aqui eu nem vou mostrar a questão de update. O update já está ligado diretamente com o próprio registro. Então, se eu vou utilizar um módulo, em um relacionamento de One to Man, onde o dado específico, por exemplo, o módulo, ele é um valor mais independente. Então, nesse caso, você faz essa edição diretamente através do objeto do módulo. Então, fica coerente, fica claro isso. E aqui, para você, por exemplo, trabalhar com as lições, com a aula, o conceito é o mesmo. Então, você pega um módulo. Pega um módulo através, por exemplo, de pegar um módulo first, um módulo pelo ID, ou para qualquer outro valor dele, valor único dele. Então, você pega esse módulo, recupera as lições dele, faz módulo lastions, e ali você faz um create para inserir uma nova lição nesse módulo. Ou você pode, por exemplo, simplesmente também, no caso, listar, como a gente fez aqui. Então, faz, no caso, course módulos. No caso, vai ser módulo lastions. E você traz as lições desse módulo. E só para finalizar aqui, vou reforçar a ideia que eu mostrei lá no curso de API com cache, onde a gente mostra como melhora esses desempenhos. Sempre que você, por exemplo, listar aqui os cursos com os módulos, se a gente tiver esse cara aqui, isso aqui é uma collection. Então, por exemplo, se eu faço dessa forma aqui, e não utilizo o if, para cada loop que ele der, ele vai no banco de dados consultar um novo módulo. Então, eu imagino que você tenha um curso ali com 300 módulos. Então, ele vai novamente fazer 300 conexões. Se você passa um if aqui, ele faz uma única consulta. Então, a única consulta, ele traz o curso e todos os módulos do curso. Então, eu posso passar aqui, no caso, os módulos. Então, com isso daqui, você faz essa dinâmica, onde você tem uma otimização muito maior. Então, tem apenas duas consultas, independente da quantidade de registros, ou seja, independente da quantidade de cursos que eu trabalhar aqui, e a quantidade de módulos que cada curso tiver, ele vai fazer apenas duas consultas. Então, você tem um ganho aqui de performance gigantesco. E o Laravel te permite, aqui eu já estou adiantando um ponto que é bem interessante, você, por exemplo, já trazer nesse mesmo lançamento aqui, até dois níveis. Então, eu vou trazer aqui módulo e lessons. Então, eu não vou inserir nada, eu só vou mostrar aqui. Dessa vez, eu vou dar um dd nesse curso, só para mostrar o que tem aqui. Então, já vai trazer o curso. No caso, eu vou utilizar um curso, eu podia utilizar um get para trazer todos os cursos, todos os módulos do curso e todas as lições. Então, veja que ele vai fazer o mínimo possível de consulta, o banco de dados. Isso daqui é extremamente importante, extremamente mesmo. Então, vamos ver aqui os dados do curso. Então, veja, eu trouxe o curso. Então, nós temos aqui o objeto do curso, que eu utilizei o first. Aí, do curso, ele trouxe aqui, só olhar em relacionamentos aqui, relationships. Como eu utilizei o if, ele já traz aqui nessa mesma cara. isso daqui, se você quiser instalar, por exemplo, o telescópio para ver a quantidade de consultas que mostra, ou no Larva Eloquente, eu mostrei isso no curso anterior. Então, se você quiser instalar o telescópio, ou o próprio Larva Debug Bar, para ver a quantidade de consultas que está acontecendo aqui, você vai ver que reduz bastante, utilizar o if dessa forma aqui. Então, veja, eu trouxe todos os módulos deste curso aqui. Então, eu trouxe aqui, dois módulos. E, se eu olhar no módulo, como eu utilizei aqui, esse segundo nível aqui de consulta, ele já traz também as lições do módulo. Então, veja, em uma única consulta, sendo o mínimo de consulta possível que a gente fez aqui, eu trouxe o curso, os módulos, e as aulas deste curso. Então, tem tudo aqui em uma única consulta. Ou seja, a partir do nosso curso aqui, eu já tenho esses dados. Lembrando que, se eu fizer course módulos, ele está pegando justamente esse relacionamento que eu trouxe aqui. Mas, se eu fizer course módulos dessa forma aqui, você já perdeu essa dinâmica, porque ele faz uma nova consulta, independente do que você trouxe aqui na própria relação. Então, se eu olhar aqui, peguei um módulo específico, que é o nosso primeiro módulo lá, o módulo X1. Se eu olhar aqui, ele tem um relacionamento. Obviamente, não vai ter nada, porque não tem nenhuma lição nesse relacionamento. Mas, ele trouxe já também as aulas deste módulo aqui. Então, veja que, por exemplo, se eu quiser pegar todas as aulas, bastaria fazer um loop para listar aqui os módulos. E, dentro do loop, eu pegaria as lições. Só para ficar claro, para não querer listar aqui o curso, o módulo e aulas. Então, nós temos aqui um course ID. Estou fazendo diretamente aqui na rota, está ficando bem estranho, mas podia jogar no avião, enfim. Equivale a que são os conceitos. Então, estou imprimindo o nome do curso. Deixa eu diferenciar. Vou imprimir aqui os módulos. Então, vou pegar aqui o nosso course módulos. Vou imprimir um módulo. Vou pegar aqui o nosso breve, um módulo. E aqui eu tenho todos os dados do módulo. No caso, nome, enfim. Você podia dar uma li, tanto faz. E aqui, agora, eu vou pegar as aulas. Ou seja, as aulas deste módulo. Então, aqui eu pego o módulo, que é esse cara daqui. E eu pego o lessons. Lembrando, se eu fizesse aqui, é para cada módulo que ele tiver, ele vai usar nova consulta no banco de dados. Agora, se eu fizesse sim, ele já está respeitando aqui esse relacionamento que a gente trouxe de uma vez. E vamos testar, então, para ver como ficou o resultado aqui. Opa, faltou um ponto e vírgula. Está aí. Curso Larvel, módulo X1, módulo X2. Como não tem nenhuma aula nesses módulos aqui, obviamente, ele não listou as aulas. Mas, se tiver só a aula, ele já vai mostrar aqui a aula, já embaixo de cada módulo aqui, já vai mostrar as aulas destes módulos. Tudo isso a gente fez aqui o mínimo de consulta possível. No caso, foi apenas três consultas. Uma para trazer o curso, outra para trazer os módulos, e outra para trazer as aulas destes módulos aqui. Perfeito. Então, a gente tem aqui toda a nossa cadeia de relacionamento, onde eu detalhei aqui, como a gente entendeu na prática, relacionamento de One to Men. Espero que você tenha gostado. É isso aí. E até o nosso próximo relacionamento.